Um acidente na BR-418, na saída de Teoflotone, matou um homem na noite dessa terça-feira. A batida foi entre um carro e um caminhão que colidiram de frente. Olha lá. Ah, gente, dificilmente a pessoa escapa. A pancada é pesada. É o pessoal que fica na estrada, né, rapaz? É corretor, é aqueles representantes comerciais, né? É o tempo todo, né? Até nesse período de férias também, né? Esse que aparece na imagem é o Gregory Gabriel Carvalho Ramalho, de 23 anos. Ele que é a vítima fatal, né? Ele era o condutor do veículo menor. Tudo aconteceu no trecho da rodovia que passa por reformas do programa ProViasa, viu? Acabei de falar aqui, ó. O programa ProViasa do governo estadual, né? A Polícia Militar Rodoviária busca explicações, já que exatamente nesse ponto o trânsito está mais lento, né? Então, o sargento APM Rogério Castro, ele fala sobre essa ocorrência em específico. Põe ele para falar, Dés, por favor, balança. É um acidente, é um acidente gravíssimo, né? Com vítima fatal, aqui na MGC 418, no KM 173. Então, as apurações preliminares, quem me chama guarda na perícia, é que o veículo automóvel, ele transitava sentido Carlos Chagas para Calplotone. E o veículo de carreta, ele estava até transportando animais, como em um boiadeiro, subia sentido Calplotone e Carlos Chagas. Então, o veículo aí, o automóvel, ao sair de uma curva, quem sabe aí dos motivos, ele perdeu o controle direcional, a pista está indo em obras, fazendo uma recapaz no asfalto. Então, aí ele saiu, girou na pista, perdeu o controle e acabou politizando frontalmente com o caminhão que subia sentido Calplotone. O local aqui é o trânsito normal, até porque está em obras, geralmente é um local de acidente, que são poucos, tem mais para frente um pouco, porque esse local aqui, o trânsito é normal.